Questão 73 de matemática da Fulvestre 2010, primeira fase. Vou sair da frente para você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, tenta fazer, e aí depois eu faço com você. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, aproveita esse momento e deixa um like agora, porque eu sei se você esquece depois. Se você não é inscrito no meu canal ainda, não precisa deixar like, só assiste o vídeo, aprende matemática e depois a gente conversa, beleza? Bora! Tendo em vista as aproximações, log de 2 na base 10 igual a 0,30 e log de 3 na base 10 igual a 0,48, aproximadamente, né? Então, o maior número inteiro, n, satisfazendo 10 elevado a n, menor ou igual a 12 elevado a 418 é igual a... Deixa eu ver o que eu vou precisar. Primeiro, vamos lá, que matéria é essa? É log? É porque tem log lá, mas começa a matéria com uma inequação exponencial. Inequação e eu tenho variável no expoente, então, inequação exponencial. A gente vai ter que usar log por causa dessa propriedade aqui. Deixa eu escrever as propriedades aqui para vocês. Log de a na base b, se o a estiver elevado a n, isso é a mesma coisa que n vezes log de a na base b. É a famosa regra do tombo. Posso tombar aqui esse n. Então, usar o log é útil para eu poder tirar o expoente variável do expoente e jogar aqui como um fator, né? Como uma multiplicação, tá bom? O que mais que eu vou precisar aqui que eu estou vendo? Eu vou precisar dessa propriedade aqui, ó. Log de a vezes c na base b é log de a mais log de c, ambos na base b. Isso vai ser importante também, já estou enxergando aqui. E só. Acho que só. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho lá 10 elevado a n, isso é menor que ou igual a 12 elevado a 418. Beleza? Eu posso, se eu quiser, tirar log dos dois lados. E eu quero tirar log para poder tombar esse n. Quando eu tiro log dos dois lados, eu tenho que tomar dois cuidados. Primeiro cuidado, eu preciso escolher uma base. Eu preciso escolher a base boa para mim. O que é uma base boa? Nesse exercício é 10. Por quê? Porque ele me deu as aproximações na base 10. Então, eu vou colocar log na base 10 em ambos os membros. Segunda preocupação que eu tenho que ter, que são raros os alunos que têm, e nesse caso não faz diferença nenhuma, é a seguinte. Se eu estou em uma inequação, e eu quero tirar log dos dois lados, e eu uso uma base maior que 1, eu mantenho a desigualdade. Eu mantenho isso do jeito que estava. Agora, se eu quisesse colocar base, sei lá, meio, eu também posso, mas eu teria que inverter a desigualdade. Beleza? Então, para você que está treinando lá para o futuro, vai que aparece um negócio desse, já está esperto aqui para não cair na pegadinha. Ok? Tá. Então, nesse caso, como a base é maior do que 1, não preciso trocar a desigualdade. E agora eu posso tombar tanto esse n quanto esse 418. nesse momento eu passo a ter n vezes log de 10 na base 10, menor ou igual a 418 vezes log de 12 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, vale a pena decorar. Log de qualquer número na mesma base, vale sempre 1. e aí vem esse cara aqui. Log de 12 na base 10, você não tem de core. Eu não tenho de core. Ninguém tem de core. Beleza? E ele não me deu aproximação para o log de 12. Ele me deu aproximação para o log de 2 e para o log de 3. O que costuma ser importante nesses exercícios? Você pegar esse 2 e transformá-lo em multiplicações ou divisões envolvendo os números 2 e 3, que foram os dados. 12 não é a mesma coisa que 3 vezes 4? 4 é 2². Seria 2 vezes 2 vezes 3. Ou se você preferir, eu prefiro, 2² vezes 3. Então agora eu posso passar essa linha a limpo e escrever assim, n vezes 1 tem que ser menor ou igual a 418 vezes, aqui cuidado, abre um parênteses, e aí fica log de 2² mais log de 3. Ambos na base 10. Nossa, Gabs, não entendi isso aí não. peraí que está difícil aqui o programa. Ó, lembra que eu falei que log de A vezes C é log de A mais log de C? Então 12 é isso vezes isso. Então eu posso transformar esse 1 log em uma soma de logs. Isso mais isso. E mais. Está vendo esse 2 aqui? eu posso tombá-lo multiplicando aqui. Acho que aí eu vou fazer ele crescer também, tá? Então deixa eu apagar aqui, ó. E escrever 2 vezes log de 2. Ele me falou que log de 2 vale 0,30. Ele me falou que log de 3 vale 0,48. Então eu sei que isso aqui é 0,30 vezes 2, que dá 0,60. e isso daqui é 0,48. Então dentro do parênteses deu 1,8 e acabou o log. Ou seja, o N tem que ser menor ou igual a 418 vezes 1,08. Eu falei 1,8, né? É 1,08. Está legal? E agora? Acabou o log, mas eu preciso fazer essa conta. Essa conta aqui eu vou fazer na humildade mesmo, pessoas. Eu vou pegar o 418, o 1,08. Vou multiplicar na humildade mesmo. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 8 vezes 1 dá 8. Mais 6 dá 14, vai 1. 8 vezes 4 dá 32, mais 1 dá 33. Mais, mais. 1 vezes 418 dá 418. somou, deu 4 aqui, 4 aqui, 3 mais 8 dá 11, vai 1 aqui, 5, 4. Só que tem duas casas depois da vírgula. Então põe aqui e aí a gente conclui que o nosso N tem que ser um número menor que ou igual a 451,44. Vamos ler a pergunta de novo? Ele quer o maior número inteiro N. Bom, se o N tem que ser menor ou igual a isso, o maior número inteiro que satisfaz essa desigualdade é o 451, que torna verdadeira a alternativa D. de desgraça. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha dado para você relembrar bastante coisas de log. Deixa um like aqui para me ajudar o canal se você acha que esse vídeo foi útil mesmo. E aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida manda aqui nos comentários. Se quiser solicitar que eu resolva outra prova que eu não fiz ainda no canal, manda aqui nos comentários. Sempre prazerizasse revê-los. Um beijo e até a próxima questão. Tchau!